Oi pessoal, ainda estamos no Paraguai. A gente saiu ali para o veterinário, né? Levar o cachorro para vacinar. Agora a gente está indo pegar o cachorro de volta. Ele tomou a vacina já e parece que tem que tomar de novo daqui, 20 dias. Aqui vocês podem ver que dá para ver um cavalo e o filho. Olha que legal. O cavalo e o filho. Estamos ainda no Paraguai. Daqui a pouco nós vamos entrar no Brasil para provar que nós estamos no Paraguai e dar uma olhada aqui. Aqui no Paraguai as pessoas estão de capacete. Ainda sem capacete. Olha essas duas mulheres aí na frente. Como que estão andando de novo. Aí virá, né? Está dando sem capacete. É, aqui no Paraguai pode tudo, né? Olha lá aquela loja de materiales de construção. Globo Materiales para Construção. O carro tem que ser Globo Materiales para Construção. Estamos no Paraguai. Vamos entrar no Brasil já, já. Aqui é o campo de futebol. Tem o centro de jogo aqui. E ali na frente é o posto de gasolina. O peito. Também tem um vasinho, eu vou por aqui. Vou nessa linha reta. Aqui é o Paraguai, nesse lado de cabeça. Olha aí. A madaria que está no Brasil. Vamos lá. Esse rapaz trabalhou lá na padaria onde ele se vai comprar as coisas.